A mãe do menino Henri Borel voltou para a cadeia no Rio de Janeiro depois de ter a prisão domiciliar revogada pela justiça. Monique Medeiros se apresentou na delegacia da Barra da Tijuca na noite de terça-feira. Pela manhã, foi transferida para o presídio de Benfica na zona norte da cidade, onde participou de uma audiência de custódia. Os advogados dela tentaram reverter a decisão judicial, mas sem sucesso. Monique ficará presa no complexo penitenciário de Gericinoa, em Bangu, na zona oeste. Monique Medeiros permaneceu quase três meses em prisão domiciliar e em local sob sigilo, porque estaria sendo ameaçada de morte na cadeia. Mas essa medida cautelar foi revertida. O pedido foi feito pelo Ministério Público. A promotoria alegou que Monique teria se envolvido em postagens em redes sociais logo após deixar a cadeia, o que havia sido proibido pela justiça. A defesa alega que ela não teve nenhuma ligação com as publicações. O desembargador que determinou o retorno de Monique à prisão destacou que não foram comprovadas as ameaças alegadas por ela e que essas denúncias precisam ser apuradas. Afirmou ainda que manter a ré em local sigiloso dificulta ao Estado garantir a integridade física dela. Monique Medeiros é acusada de homicídio triplamente qualificado e tortura, juntamente com o ex-namorado, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, que também está preso. Os dois são apontados como responsáveis pela morte do filho dela em Riborel de 4 anos, em março do ano passado. Hoje vemos a Monique voltando para a prisão, que é o lugar que ela nunca deveria ter saído. Nessas 10 toneladas que eu carrego todo dia, acabei de tirar uma tonelada, que é ver ela voltar à prisão e que há justiça nesse país.